No auditório, a professora doutora em Biologia Animal, Thais Guedes, apresenta o resultado de sua tese de doutorado sobre serpentes da Caatinga, o quarto bioma brasileiro mais importante, porém um dos mais degradados. Seu estudo é uma referência nacional. Antes dele, existiam apenas 50 espécies de cobras catalogadas na Caatinga. Agora são 114. A palestra compôs a quinta edição da Feira de Profissões, promovida pelo Centro de Estudos Superiores de Caxias, na Praça Duque de Caxias, no Morro do Alecrim. Eu acho que eu tenho uma missão, que é fazer as pessoas verem beleza na Caatinga, que era um bioma conhecido como pobre, sem vida, sem importância biológica. E a Caatinga é linda, ela é resiliente, ela é cheia de espécies. Yasmin Cardoso e Sara Nobre querem mostrar por que o curso de Letras e de Biologia devem ser escolhidos pelos alunos. A gente quer dar essa visibilidade maior, e que é uma área muito bonita, a gente forma leitores. E é importante essa área ir conhecer e estudar as ciências biológicas, porque vai nos mostrar a biodiversidade da nossa terra, e assim, consequentemente, como podemos conservá-la. Raíza Borba, do quarto período de Química, apresenta um experimento com explosão de cores, utilizando produtos conhecidos, como leite, detergente e corante alimentício. Ela quer mostrar aos alunos a importância da Química. Eu, pessoalmente, eu gosto, né, porque é algo que demonstra as reações, é questão do meio ambiente. Eu gosto de Química, eu faço Química porque eu amo. E Fernanda da Conceição mostra por que a geografia deve estar na preferência dos estudantes. Se transformar num profissional da educação, a gente também pode optar por outras áreas, como trabalhar no IBGE, para acolher dados estatísticos, ou também na área do IBAMA, para quem se interessa mais na questão do meio ambiente. A feira visa apresentar algumas possibilidades aos estudantes que ainda estão no ensino fundamental e ensino médio, a fim de que eles façam o vestibular da instituição com a certeza de qual área escolher. O que eu tenho mais olhado é só Biologia e Química, por causa que, como eles têm um pouco mais interligado, é um pouco mais que me chama a atenção. Então, cada um desses estandes está representando um curso e aí o estudante do ensino médio vem até o estande e os professores e alunos participantes vão demonstrar tudo o que o curso faz e quais são as habilidades dele no mercado de trabalho. Toda vez que a universidade lança o edital do vestibular, ela faz a mostra das profissões para mostrar para a comunidade aquilo que a universidade oferece ao público, principalmente ao alunado de ensino médio, que vai se candidatar ao vestibular.